E aí a gente já começou assim a gente consegue pular que isso a gente assobia que o fio que o fio ei você você realmente acordou você veio do nada eu estava preocupado que você nunca acordasse você pode estar bem desculpe nunca conheci ninguém de sua espécie precisa de orientação caramba mano por que que eu tô tão pequeno me ajuda preparar algo para ajudá-lo encontrar seu caminho se acostumar com seu equipamento fica à vontade para dar uma olhada tudo bem certo eu vou te dar um tempo para se orientar vejo você um pouco mais à frente que isso mas quem é esse cara velho esse é nosso mestre você voando caramba velho tá pequenininho mesmo o tamanho da porta a gente a tiniquinha vai vamos flutuando que isso meu gostinho que isso rosinha velho que isso ele quer matar a gente e que isso forte velho ele fez a carinha do emoji mano cara o rosinha bombada é isso tem um monte agora ele segue ó mano agora a gente tem tipo um mini exército e aí rapaziada ok bora vai 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 rapaziada com listão de boa velho e boa também se ali vai buscar ele componente que te falei beleza mano nossa cara o meu meu nome com ele já tá mandando em mim né velho que isso é uma coisa velho que que é isso aí os caras são forte velho lá o trapézio dos cara velho alguns caras tão de boa velho o primeiro componente você soubesse quantos anos eu esperei por isso a propósito eu sou leame faremos um grande time milo dane certo entre vou explicar tudo que isso é isso é isso aí velho bora então vamos atacar ele vai toma 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 seu safado eu sei que você tá me salizando né toma toma vai toma você vai toma o que é isso velho né e bom borde a gente que dá hora que a gente pode descuvar no rap do agora agora a gente tem uma prancha na espécie com as bolachinhas de quando de comer quando criança sabe como ele tá de boa mano ele tá de boa demais caramba velho ah então você é então você é o segundo componente que precisamos contar é um estandarte localizada na cidade de Sanktar por aqui Milo Dani usa esse acessão que estiver pronto e rapaziada ele vem com chave ele é que a chave bora rapaziada eles seguem eu caramba ele seguiu vai o da chave boa mano o que é isso nossa pressão abrir um olho um olho no negócio fantástico avante para Sanktar ah nada como estar de volta a Sanktar parabéns camaradas a expedição deu frutos que belo saque tantos objetos conhecidos e essa estranha relíquia o ardoin sinto que isso é o que precisamos para completar a nova missão é difícil dizer mas é preciso entusiasmo na verdade já é hora de desvendarmos o mistério do cântico ressoa em nossas cabeças gerações mais gerações de percebeiros e o próprio ardoin estão contando conosco cidade de Sanktar o cântico desconhecido parece que tem bastante lugar para explorar em vamos ver qualquer opção aqui tá a bem-vindos aqui tá uma terra consagrada pela melodia do cântico de ardoin embora apenas os percebeiros possam ver sua voz estranho não acha todas as tentativas resolver esse mistério não deram em nada qualquer ajuda que você possa oferecer será muito bem-vinda por falar em mistérios nossos missionários acabaram de descobrir algo uma relíquia enorme e redonda vai dar uma olhada se não enxergar você deve ser cego haha mas você tá falando mano eu tenho uns olhos não são mamila velho comecei o celular de estirar do standart não será uma tarefa fácil parece que percebeiros sagrados querendo transmitir o cântico de ardoin para tornar-lo acessível a todos mas como é que ele não tem um certo ponto me diz que esse ciclo enorme é chave para isso um cd de alguém se me pergunta por que aquele pequeno cerveja está tão animado agora a gente pegou uns vermelho mano sou filho demais velho eu explodi a gente mano você é louco aí tem umas formigas aqui eu vi eu vi lá dentro do do fundo do armário gigante um monstro gigantesco comberto de pelos olhos perversos presos mortais prontos para me rasgar em pedaços mas como você sabe que viu falando sobre isso se esse seu monstro é tão terrível assim eu consegui escapar uma brecha e bloqueei a entrada acho que eu cair nessa fizemos de alguém neutro você de cabelo esquisito pode trazer alguma evidência uma presa um pouco de cabelo um desenho caso contrário do do vaca no que ela vai acabar sobre isso do voquim e eu nem pensei aqui burro gasparzinho burro buga sorte toma toma gasparzinho toma 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 não suje as pés do tempo seu miserável latrinha mas o senhor não é essa mente eu sou muito pelo contrário sou um besouro rola bosta você entende passamos nosso tempo lidando com a sujeira de outros criatórios entusiasmados com a ideia muitas palavras muito complicado você tá sujo se afaste e daí mais para mim a gente tá tendo uma coisa não se sabe agora não tem que ser a sala é boa mano você viu minha filha ela viu nós copo que ela não apersa para o jantar eu entrei o caralho mas não só você lá porque eu tenho de lá a sua filha não sei o que eu tenho de lá aqui boa bora vai rosa vai 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 bora 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 eles estavam com medo disso eu achei que era um gato eles estavam falando agora é só levá-la no lugar das formilhas pronto achou na vez já conseguiu a evidência e imagem espero que esse é o seu monstro como disse dentes afiados como navalhas olhos escuros como a noite como uma hora de ódio do vaca isso é uma pelúcia desenhos espalhados pela casa assim você já viu uma pelúcia tão terrível assim você quer ir lá ver no sábado você é capaz tá você vê seu vaca ou estou morrendo de medo nunca vi nada parecida você é um verdadeiro herói podemos ir para casa agora sim fiquei com fome agora obrigado viajante sem a sua ajuda acho que eu realmente terei parecido maluco por falar no instante me retirei heróico me deparei com isso acho que pertence ao museu árduo e você poderia devolver isso para mim um guerreiro precisa descansar sabe vamos lá eu mais um item que isso que eu peguei eu nem vi que isso ele virou um passado secreto ali velho tem que pegar mais dinheirinho e aí eu vou falar estou acostumado a lidar com esse piano velho normalmente desafino com o tempo mas isso aconteceu de noite para o dia do nada era essa estreia moeda dourado estava manharado nas cordas tentei puxar mas fiquei preso obrigado por me tirar de lá não se preocupe eu sei a saída vou deixar mais dourado com você talvez você encontre algum uso para ela boa ganha mais uma moeda velho vai tá como tá bravo um rei tácta a dois de três eu sou seu rei agora obedeça ao meu chamado bora 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 boa colocamos cd agora o que a gente liberou a gente pegou as três coisas principais agora vai tocar música vamos ver qual que é a música oba é festa é isso que só vai ficar feliz bababam babam mano falta demais o jogo solária como isso é possível o cântico de arduin se ressoando em todos os sanguintar até as formigas conseguem ouvir agora a voz do criador pode ser ouvida estudada por todos o próprio arduin manda você uma recompensa por seus esforços para o bem de todo o sanguintar me reloadane concedo você meu tesouro mais precioso uma standard passada geração em geração desde os tempos antigos carregue com orgulho meu amigo como servo de arduin vamos carregar né eu não sei para que mas bora rapaziada agora a gente tem um standard vendedor 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 tem um pad Esse el ensino é outros nós ela super corrigir League Vamos falar com o velho aqui Vamos entrar nesse túnel que leva o cristal De ser a componente e a máquina sem mais delongas Beleza, bora